Rota Vinheta e Vitora Olá pessoal do Youtube, então sejam bem-vindos para nos verem aqui do canal do Bruno Fonseca oficial e depois temos as coisas ridículas que os ricos usam ok então vamos aqui para a primeira situação Aqui está, os ricos comem menos calorias Porquê? 60% dos ricos comem menos calorias por dia com Jango Food ou seja, algodilhos, molinhos, doces, sanduíches, batatas fritas entre outras coisas 73% das pessoas pobres comem mais do que 300 calorias diárias com essas porcarias isso já sabemos 80% das pessoas ricas são focadas em algum objetivo das pessoas pobres que fazem isso sempre focadas sempre focadas ok, quero usar o segundo facto o terceiro facto é exercitar mais 76% dos ricos que fazem exercícios aeróbicos 4 vezes por semana só faço 2, então não faço 4 vezes por semana não faço 2, já cheguei a fazer 5 já cheguei a fazer 5 dias foi segundo terça futebol quarta natação quinta sexta futebol quarta natação sábado natação domingo jogo de futebol ou seja foram 7 dias até além do que dos pobres 23% dos pobres exercitam-se regularmente só faço 2 vezes agora por semana por semana mas é de fazer mais eu prometo que é de fazer mais exercício pelo menos 4 ricos também têm o costume de ouvir audiobooks 63% das pessoas ricas bem livre-estados conhecidos também como de poucos também 11 durante o trajeto para o trabalho quanta 5% das pessoas pobres ok 25% das pessoas pobres oubem música oubem música simplesmente já cheguei a ouvir música muitas vezes agora só ouço e para o trabalho também só ouço às vezes até o poucos ouço assim música super e fora aqui 5 estas tarefas 61% estou sempre a enganar nisto 61% das pessoas não vos tratas de grana mantém uma lista de afazeres de diário somente 19% dos que têm menos dinheiro fazem isso ok 19% fazem isso só dos que têm menos dinheiro mas podem vir retornados e a fazer parte dos 71% é isso que não estava a entender até agora mas só eu só entendi no quarto facto que gostam filhos que lêem 63% dos pais ricos fazem seus filhos ler tem mais livros de não ficção por mês contra 3% de pobres e que taxa tão baixa 3% dos pobres que os pais fazem os filhos ler tem que ser mais gente pobre para subir assim de nível 7% de trabalho voluntário 70% dos pais ricos obrigam seus filhos a fazerem pelo menos 6 horas por mês de trabalho voluntário 33% dos pobres dos pobres é sempre uma máxima de 70% dos ricos quando terem 3% dos pobres que em posse de bola de futebol seria 70% 30% de posse de bola que os filhos têm mais pobres que os pobres que os pobres ou seja mais dinheiro mais tempo eles têm para para obrigar os filhos a fazerem aquilo ok família é isso 8 desejando-vos parabéns 80% das pessoas ricas fazem ligações desejando-vos é necessário alguém enquanto 11% dos pobres fazem isso olha só eu este argumento tenho de fazer eu não sou uma pessoa rica não sou assim de classe média assim nem encontro-me no rico nem encontro-me no pobre sou uma pessoa de classe média então eu faço ligações sempre que que haja desejando-vos parabéns para só para a família também para meus próximos chegados também desejo-vos parabéns este resto caguei ok não não o facto é listão de objetivos já fiz muito disso aí já fiz muito disso aqui e olha que tem resultado bastante não sou rico mas estou encaminhar para lá quero tenho desejo de alcançar os objetivos tenho desejo de ser rico não sei se vou alcançar ou terá uma vida inteira pode mas tenho certeza que um dia poderei chegar lá ok podemos todos chegar lá um dia tem 67% dos ricos fazem monista com todos os seus objetivos contra 7% dos pobres lá está uma baixa enorme os ricos fazem entre 17% dos pobres não fazem óbvio que esses 17% são os que têm mais motivação e que querem chegar lá ao tempo e um recado para os pobres mais são mais e reclamam em menos que é isso décimo facto e chegamos ao último facto que é a nossa lista dando mais se vocês lerem mais a probabilidade de vocês serem ricos são maiores com mais conhecimento tem mais conhecimento não para queiram as outras pessoas e conseguem ah superiorizar-se com os outros quer dizer são iguais mas com mais conhecimento maior poder de realização vocês têm é isso é isso pessoal um quarto abraço um quarto abraço até o próximo vídeo e foi